a potencializar as virtudes. A virtude, para os Aristóteles, é um caminho para se alcançar a felicidade. O filósofo grego, na sua obra ética Nikomako, acho que estou a dizer bem, afirma que devemos controlar os nossos desejos e impulsos com o uso da razão. Eu percebi que, se quer percorrer o caminho da felicidade, tenho que desenvolver e potencializar as minhas virtudes. A base da filosofia estoica reside na procura e prática de virtudes como justiça, sabedoria, coragem e autocontrole. Não se trata apenas, então, de se tornar uma pessoa melhor, mas também na forma do padrão de conduta que possa ser aplicado no dia-a-dia, uma conduta mais reta, mais digna, uma conduta em que nós olhamos para o espelho e sentimos orgulho de nós mesmos. E temos que nos guiar nessa direção de uma vida significativamente feliz. O significado da nossa vida tem que ser a felicidade. E tudo o que nós vamos fazer na nossa vida tem que avisar a felicidade. Então, eu aprendi que as escolhas virtuosas, embora muitas vezes exigentes, têm impacto duradouro e positivo. Pense bem nisso. Mas pense bem mesmo nisso. Além disso, na vida pessoal, eu adotei uma prática de sabedoria de enfrentar os desafios financeiros. Compreendi que a verdadeira riqueza não está apenas em ganhar dinheiro, mas também em saber gastá-lo. Você já sabia disso? É preciso saber gastar o dinheiro. Então, é preciso saber gastá-lo de uma forma sábia e significativa. Analisando cuidadosamente cada decisão de compra e definindo objetivos financeiros claros. O que é que eu quero fazer com o meu dinheiro? Não é? Então, se eu conseguir ou não alcançar esta estabilidade financeira, mas também viver uma vida plena e consciente em função do que eu hoje estou a fazer para atingir o que eu pretendo. Hoje é pensar no futuro, não de uma forma estressante, angustiante, mas de uma forma calma, ponderada. Então, é valorizar a virtude acima de tudo, de todas as coisas, e não apenas a lição, uma lição de vida, mas também uma forma, uma prática de construir uma base sólida de sucesso e felicidade. É através dessas ações cotidianas que decisões morais que a filosofia estoica nos guia para viver uma vida plena, então e significativa, enquanto buscamos continuamente a sabedoria, a justiça, a coragem e o autocontrol. Pense bem nisso. Mas pense bem nisso. Enquanto pensa, inscreva-se no canal, sininho de todas, like, compartilhar com os amigos, pelo menos sete, que é um número divino.